A importância da denúncia é destaque no Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Já está em vigor a lei que amplia a categoria de microprodutor rural. Produtores de ovinos abrem as portas para o turismo de experiência. E ainda, confira o perfil dos deputados eleitos para a vigésima legislatura. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias, que começa agora. Boa noite. A gente começa a edição de hoje falando sobre o perfil dos 40 deputados estaduais eleitos no último dia 2 de outubro para compor a vigésima legislatura. 24 parlamentares foram reeleitos e outros 16 vão exercer o cargo pela primeira vez. Confira alguns dados dos eleitos. As eleições do início de outubro definiram quais serão os 40 deputados que estarão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina na próxima legislatura, a partir de fevereiro de 2023. Ao todo, 24 parlamentares foram reeleitos e outros 16 estarão exercendo pela primeira vez um mandato de deputado no parlamento. Conforme levantamento, feito através das informações coletadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, as regiões do Oeste e Extremo Oeste e do Vale do Itajaí e Foz do Itajaí são as que vão contar com o maior número de representantes na Assembleia Legislativa. Cada uma dessas macro-regiões contará com nove parlamentares. O Sul vem em seguida, com oito deputados. A Grande Florianópolis contará com sete parlamentares, enquanto o Norte terá cinco deputados. O Planalto Serrano ficará com três representantes. No quesito profissões, os empresários e advogados serão maioria na próxima legislatura. Oito eleitos se declararam empresários e outros oito se declararam advogados. O parlamento contará ainda com quatro jornalistas, duas professoras e dois engenheiros agrônomos, entre outras profissões. Quanto à representação feminina no parlamento, o número de deputados passará a ser menor. Em 2018, foram eleitas cinco mulheres. Agora, nessas últimas eleições, foram eleitas apenas três. Já a idade média dos futuros parlamentares vai aumentar. Em 2018, a média era de 50 anos e meio, número que subirá para 51 anos. A deputada reeleita Ana Campanholo seguirá sendo a mais jovem, com 32 anos de idade, enquanto o mais idoso será Júlio Garcia, com 72 anos. Por ser o mais velho, é ele que presidirá a sessão solene de posse dos deputados eleitos em fevereiro de 2023. E na série de entrevistas com os deputados eleitos, hoje apresentamos um estreante na Assembleia Legislativa que traz como bandeira a agroecologia. É o Marcos José de Abreu, mais conhecido como Marquito. Nós estamos aqui com o vereador de Florianópolis, Marcos José de Abreu, o Marquito, que se elegeu pela primeira vez deputado estadual com 40.329 votos. Qual a sua expectativa para esse seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa? Então, a nossa expectativa é bem positiva. A gente tem a vontade de implementar o mandato agroecológico aqui na Assembleia Legislativa para trabalhar com toda a população de Santa Catarina. Para trabalhar por ecologia e justiça social, né? A gente tem uma bandeira bem demarcada, que é a questão ambiental, a questão social. E a gente quer imprimir essa bandeira porque a gente sabe que tem necessidade de um mandato como esse para todo o Estado de Santa Catarina, né? Quais as prioridades nesse segmento, na sua opinião, hoje? Hoje, a gente quer trabalhar muito com as 2.200 famílias que produzem de forma agroecológica e orgânica no Estado. Também trabalhar muito com a população que mais precisa, as pessoas que não têm teto, que não têm comida, as pessoas que estão em insegurança alimentar e nutricional no Estado, com os artistas, né? Que hoje vivem com dificuldades. Então, pensar muito no setor cultural. A gente pretende trabalhar muitas pautas junto com a juventude, que foi um grupo fortíssimo que conseguiu alcançar esses 40.329 votos. Então, a nossa pauta é bem diversificada, mas ela está bem definida sobre a ecologia e a justiça social. E o senhor pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória política e também a sua carreira profissional, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais da sua vida? Legal. Eu sou natural aqui de Florianópolis, né? Sou engenheiro agrônomo de formação, também sou mestre em agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhei por alguns anos, mais de 10 anos como engenheiro agrônomo no CEPAGRO, que é uma ONG, de mais de 30 anos de existência. Fui presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional aqui de Santa Catarina, por duas gestões. Fui eleito vereador em 2016, aqui na Câmara Municipal, sendo o segundo mais votado daquela eleição. E fui reeleito vereador em 2020, como o mais votado da cidade de Florianópolis. Como vereador, a gente aprovou leis muito importantes, como a lei da compostagem, da zona livre de agrotóxicos, dos direitos da natureza, da proteção das abelhas nativas sem ferrão, dos defensores dos direitos humanos, da segurança alimentar, a lei da política municipal de economia solidária, dentre outras que a gente tem aprovado ali na Câmara. Então, a gente quer imprimir esse mandato, que foi um grande sucesso em Florianópolis, agora para todo o estado de Santa Catarina. Ok, muito obrigada pela sua entrevista. Estamos aqui, então, conversamos agora com o deputado eleito Marquito, que estará no parlamento catarinense a partir de 1º de fevereiro. E vamos conhecer mais um deputado que foi eleito para o primeiro mandato aqui na LESC. É o empresário e ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. Estamos aqui com o Antídio Lunelli, que foi eleito para a próxima legislatura aqui na Assembleia Legislativa, com 74.500 votos. Muito obrigada por conversar aqui com a gente. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a expectativa, então, para esse mandato que começa no ano que vem. Bem, primeiramente, eu quero agradecer imensamente essa expressiva votação que nós recebemos em todas as regiões do estado de Santa Catarina. E a expectativa é de muito trabalho, de colaboração, para transformarmos ainda o nosso querido estado de Santa Catarina em um estado muito melhor. Então, tudo aquilo que for de bom para a nossa população, para os nossos empreendedores, para quem gera emprego e renda, para realmente conseguirmos fazer um estado mais leve, mais simples, um estado que consiga entregar mais para a nossa população, nós estaremos sempre juntos e presentes, e também ajudando a fiscalizar e fazendo os bons projetos também, que tanto se faz necessário para o nosso querido estado de Santa Catarina. Você está falando de bons projetos, tem algumas áreas que deverão ser mais por eminentes nesse seu mandato? Naturalmente. Nós temos, por exemplo, que nem algumas demandas do agronegócio, nós temos algumas, eu diria assim, algumas leis que estão muito ultrapassadas, que nós deveremos de rever. Então, isso tudo nós faremos com muita dedicação, e principalmente para procurarmos atualizar para a realidade que nós vivemos hoje, no ano nosso de 2023. É uma das nossas metas que faremos. E assim também, seja no comércio, seja na indústria, seja na questão, por exemplo, dos impostos, hoje que nós temos uma carga tributária bastante pesada, e procurar fazer com que ela seja mais simplificada e com que ela renda mais também para o estado e para que possamos ter uma entrega muito melhor. Tid, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória até chegar aqui no Parlamento catarinense. Bem, nós somos de uma família muito simples, de agricultores, criado na Roça, estive lá até na minha juventude. Depois, mais tarde, também eu fui empregado. Então, iniciamos a nossa empresa, que hoje completará agora, dia 1º de outubro, 41 anos, uma empresa hoje que tem mais de 5.200 colaboradores, com 10 unidades no Brasil. E depois, fomos dar a nossa contribuição participando da administração pública do nosso município de Jaraguá do Sul, procurando e levando gestão todos os dias para a administração pública municipal. O setor público é totalmente diferente da iniciativa privada, mas nós provamos e mostramos que nós conseguimos muito mais, até com menos. E nós fizemos esta grande transformação, onde fizemos alteração de 180 projetos, 187 leis, tornando com que Jaraguá do Sul se tornasse mais leve. Jaraguá do Sul, nos últimos tempos, que já foi, inclusive, a terceira economia do Estado de Santa Catarina, ela foi se fechando, se fechando, se fechando, e nós fomos espantando os investidores, e a queda na nossa receita do município foi tão grande, para que os senhores tenham ideia, quando chegamos em um momento bastante difícil, inclusive com saldo negativo, na ordem de 25 milhões de reais, onde que teríamos até dificuldades para fazer a folha de pagamento dos nossos servidores. Fizemos um grande governo, um governo exitoso, com obras, com entregas, e continuamos nessa batida, passamos o governo agora para o nosso vice, Jair Franzner, para que pudéssemos, então, concorrer a uma vaga aqui na Lesc, contribuindo também para que a gente pudesse melhorar e trabalhar pelo bem de todo o Estado de Santa Catarina. Ok, muito obrigada pelas palavras. Então, esse foi Antídio Lunelli, que a partir de 2023 estará deputado aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E você vai ver, depois do intervalo, já está em vigor em Santa Catarina, a lei que amplia a categoria de microprodutor rural. Os detalhes em instantes. Voltamos para falar sobre a Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. A Comissão Mista Examinadora realizou hoje a terceira reunião presencial para mais uma etapa de julgamento dos balanços sociais inscritos. A Comissão Mista, que organiza a Certificação de Responsabilidade Social e o Troféu Destaque SC, realizou na Assembleia Legislativa a terceira reunião presencial para dar continuidade à etapa de análise dos balanços sociais inscritos para a certificação deste ano. O grupo examinador é composto por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil catarinense. Ao todo, são dez entidades envolvidas nas análises. Mais de 90 empresas e entidades sem fins lucrativos participam desta edição. A gente ainda observa que tem muitas empresas que têm dificuldade em alguns dados, que os dados são divergentes, enfim, mas o andamento está muito bom, as pessoas, as empresas que participavam antes conseguiram entender, enfim, e, enfim, está tranquilo, né, com algumas questões pontuais que a gente vem ajustando no decorrer dos encontros. A comissão vai avaliar os balanços sociais para a certificação até o dia 21 de outubro, quando deve sair a lista com os contemplados. Após o resultado final, a comissão mista passa a avaliar entre os selecionados as entidades e empresas que se destacaram para a premiação do troféu Destaque SC. São dez entidades que fazem parte, junto com a LESC. São entidades da sociedade civil organizada que representam setores da indústria, do comércio, serviço, microempreendedores. Então, são todas essas entidades. No site tem um pouco mais sobre as listas, na lista detalhada. E são representantes dessas entidades, um grupo técnico que tem conhecimento sobre o assunto da responsabilidade social que vem participar e contribuir, analisando os balanços, todo o processo. Sobre os certificados, pode haver uma baixa esse ano porque teve mudança na edital, umas questões de critérios mais rígidos, mas, mesmo assim, o objetivo final vai além dos números, é educar e promover a responsabilidade social entre as empresas. Então, a expectativa sempre é essa, a promoção da responsabilidade social, do troféu, da certificação, e que as empresas participantes e a sociedade conheçam e entendam qual é a importância da responsabilidade social. Os resultados dos julgamentos serão oficializados no dia 31 de novembro. E a solenidade de premiação acontece no dia 5 de dezembro, aqui na Assembleia Legislativa. Foi sancionada pelo Poder Executivo a lei que amplia a faixa de enquadramento na categoria de microprodutor primário de Santa Catarina. Isso significa que mais produtores terão acesso a tratamento tributário simplificado e favorecido. Já está em vigor a lei que amplia a faixa de enquadramento na categoria de microprodutor primário de Santa Catarina. A medida foi proposta pelo Poder Executivo em setembro, quando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Macir Sopelsa, do MDB, ocupou o cargo de governador em exercício. O texto aumenta de R$ 360 mil para R$ 500 mil o valor da receita anual bruta adotada para o enquadramento na categoria de microprodutor primário, de acordo com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O ajuste feito nessa legislação foi para que esse valor ele seja vinculado ao PRONAF, ao CAF ou ADAP, que é o que a gente utiliza para dizer que um agricultor é um agricultor familiar. Então, a gente consegue enquadrar os dois, tanto o agricultor familiar, ele consegue ser o microprodutor primário, ele fica com a mesma legislação, com o mesmo valor. Ele é atualizado automaticamente agora quando se reajusta lá no PRONAF. Então, todo agricultor familiar enquadrado no CAF ou na DAP, ele pode também, se ele tiver os outros critérios para enquadramento, ele então continua sendo o microprodutor primário e pode ter os benefícios, então, que é o tratamento favorecido e simplificado para o microempreendedor primário aqui em São Catarina. Com isso, serão beneficiadas com tratamento tributário diferenciado e simplificado pessoas ou famílias que têm atividades ligadas à agricultura familiar, ao turismo rural e à pesca artesanal. Quando a gente fala em agricultores, é uma gama bem grande, não se limita apenas àqueles que trabalham com a terra, mas, assim, entra aqui a silvicultura, a floricultura, o pessoal do extrativismo, da maricultura, da apicultura e todos eles estão dentro desse grande grupo agricultura familiar. Então, eles precisam se enquadrar e por isso que o valor é bem importante, né? Quanto maior a renda anual, então, menos benefício, na teoria, esse agricultor precisa, porque ele já está crescendo e está se desenvolvendo. Então, isso é realmente pensado para os pequenos, uma fórmula de estimular os pequenos que vão utilizar, então, o seu bloco de notas, né? As notas fiscais eletrônicas, então, a partir de 2023, vão poder estar utilizando essas notas para vender os seus produtos e ainda tendo, então, essa isenção do ICMS mantida, né? E falando em produtores rurais, muitos dos que se destacam na produção de leite de ovino agora estão abrindo as portas para o turismo de experiência na região de Lajeado Grande. É a chamada Rota da Ovelha. Confira. O pequeno município de Lajeado Grande, com cerca de 1.500 habitantes e que fica a menos de 40 quilômetros de Chapecó, no oeste catarinense, tem a economia baseada no agronegócio. Surge agora a perspectiva de uma alternativa econômica, o turismo. Além da produção de ovinos e caprinos para abate ou para produção de leite ou para produção de lã ou derivados dessa cadeia, hoje, o turismo também se integra como uma alternativa de fortalecimento ou de oportunidade de geração de renda. A região é destaque na produção de leite de ovino. E a Rota da Ovelha nasce da própria identidade da região de Lajeado Grande, com aposta no turismo de experiência, impulsionado pela iniciativa de produtores rurais. O tema dessa atração tem a ver com o universo na produção, na criação, no processamento, na degustação, na oportunidade que as pessoas têm de conhecer esta atividade da ovinocultura de leite, que é um processo que foi iniciado há algum tempo. As propriedades rurais abrem as portas para um novo momento. Você vai ter a experiência de conhecer como é que é produzido esses animais, como é que são produzidos, como é que são, enfim, a questão de bem-estar animal, a questão da coleta do leite, do processamento do leite, da produção de derivados, sejam iogurtes, queijos, doces, enfim, né? E a seguir, a importância da denúncia é destaque no Dia Nacional de Luta contra a Violência Mulher. Os detalhes depois do intervalo. Hoje, 10 de outubro, é comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional de Luta contra a Violência Mulher. Uma data que chama atenção para a violência de natureza moral, sexual, patrimonial ou física que muitas mulheres continuam sofrendo em todo o país. E para fazer com que esse problema acabe, a denúncia é uma importante ferramenta. Uma posição que envergonha e entristece. Segundo o levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídios do mundo. A cada 100 mil mulheres, 4,8 perderam a vida em homicídios motivados por violência doméstica ou discriminação de gênero. Em Santa Catarina, só nos primeiros nove meses de 2022, 40 mulheres foram vítimas de feminicídio. Nesse mesmo período, segundo dados da Polícia Civil do Estado, foram registrados mais de 65 mil boletins de ocorrência envolvendo violência contra a mulher. Foram mais de 25 mil registros de ameaça, quase 14 mil de lesão corporal, quase 8 mil registros de injúria, mais de 3 mil por danos e 2.500 registros de descumprimento de medida protetiva. Para ajudar a proteger mulheres vítimas de violência, a legislação brasileira ganhou alterações. Em vigor desde 2006, a Lei Maria da Penha consolidou ações de enfrentamento a abusos, agressões e crimes motivados por discriminação de gênero. Promulgada em 2015, a Lei do Feminicídio passou a prever circunstância qualificadora do crime de homicídio e incluiu o feminicídio no rol dos crimes hediondos. O combate a esta forma de violação de direitos humanos, que é a violência contra a mulher, se faz de mãos dadas entre Estado e sociedade. Por isso, é importante o apoio que se dá às pessoas conhecidas, a familiares, a amigas que sofrem essa forma de violência. Em Santa Catarina, há uma rede importante de enfrentamento a toda e qualquer forma de violência. Você pode acionar a Polícia Civil através do telefone 181, através do WhatsApp 489-884-40011. Esses dois canais recebem denúncias anônimas e também através da Delegacia Virtual da Mulher, onde a mulher que sofre violência, ela pode fazer um boletim de ocorrência a partir do lugar onde ela se encontra, de sua casa, do seu trabalho. Ela não precisa mais ir até a Delegacia de Polícia para fazer uma ocorrência. Ao longo dessa semana, se comemora em todo o Brasil o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Em Santa Catarina, o Observatório da Violência contra a Mulher, sediado na Assembleia Legislativa, pode ser contactado através do telefone 48-321-2777 ou do e-mail ovmulhersc arroba gmail.com. Denunciar e ajudar quem sofre violência é essencial. Lembramos que somente se combate violência através de ações de mãos dadas entre população e comunidade. Nenhuma forma de violência pode ser tolerada. Por isso, se você tem alguma amiga, apoie esta mulher. Ajude a enfrentar esta forma de violência. Nós, da Polícia Civil, estamos prontos para receber a denúncia, para investigar e prestar todo o apoio que você precisa. Lembre-se, o combate a esta forma de violência é dever de todos. Outro tema de interesse das mulheres é destaque neste mês com a campanha Outubro Rosa. O câncer de mama é uma das maiores causas de mortes entre as mulheres e, por isso, a prevenção é sempre o melhor caminho. Mas a ciência tem sido uma grande aliada no combate às formas graves da doença e novos remédios têm garantido uma melhor qualidade de vida para as pacientes. As estatísticas não são animadoras para as mulheres catarinenses. Até o fim de setembro deste ano, 3.370 moradoras do Estado foram diagnosticadas com câncer de mama. O Outubro Rosa é considerado fundamental para alertar a população feminina dessa grave doença. O que eu observo é que o câncer ainda é um tabu muito grande. As pessoas ou não querem falar ou não querem ouvir, não querem busca, não querem saber sobre, mas, infelizmente, como eu comentei, o câncer não escolhe ninguém. Quando ele tem que vir a uma modificação celular, ela vai acontecer em algum momento com alguma pessoa ou com você ou com alguém muito próximo da sua família. Toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas. Além disso, aquelas da faixa etária entre 50 e 69 anos devem fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. Uma rotina necessária mesmo na ausência de sintomas. O diagnóstico precoce é a forma mais eficaz de sobrevida e se não tem cura, que é o meu caso, que já está em forma metodológica, catastática, mas existe qualidade de vida. Graziele descobriu o câncer em 2011 com um diagnóstico médico que estimava sua expectativa de vida em seis meses e encontrou no filho, que na época tinha quatro anos, a força para lutar pela vida e se tornou exemplo para quem segue na luta para se curar do câncer. Eu queria fazer daqueles seis meses de vida os seis meses mais importantes da minha vida e eu queria deixar uma marca registrada na vida dele porque ele teria quatro anos e ele ia crescer sem uma mãe mas eu queria poder fazer memórias para ele naqueles seis meses de vida e daí depois eu fui acolhida a minha família foi maravilhosa meu esposo foi maravilhoso então eles formaram essa rede de apoio eu fui vendo que não necessariamente eu ia morrer que a morte ela não tinha hora e data marcada como eu imaginei e fui passando por todas as situações fui sobrevivendo a cada momento e depois com o acolhimento dos profissionais com o atendimento psicológico bons esclarecimentos eu fui vendo que existia vida além do câncer e antes de encerrar a gente lembra que estreou mais um programa Nossa Saúde a edição de hoje fala sobre a Telesaúde aposta da medicina para dinamizar consultas no programa Nossa Saúde dessa semana vamos falar sobre telemedicina e telesaúde no que avançamos quais as vantagens e desafios quem vai dar todas as respostas para a gente é a professora Cristina Calvo da Universidade Federal de Santa Catarina não perca no teleatendimento geralmente o que você faz é uma resolução de dúvidas administrativas ou para fazer uma triagem ou para fazer um encaminhamento de alguma demanda é diferente da teleconsulta onde o que você quer é resolver um problema clínico um problema que o paciente esteja com uma determinada está com um problema de saúde está com uma doença ou tem alguma dúvida em relação ao tratamento e ele deseja conversar com o profissional para esclarecer quando o usuário entra em contato com o Alô Saúde Floripa o primeiro atendimento é feito por um técnico de enfermagem que auxilia com informações gerais caso o paciente indique sintomas a ligação é transferida para um enfermeiro que dá continuidade ao atendimento algoritmos clínicos ajudam a padronizar as condutas dentro do serviço como explica a médica Cristina Broilo os algoritmos nada mais são do que uma árvore neural aonde o paciente vai respondendo algumas perguntas até que a gente chegue a um desfecho seguro aonde ele não tem nenhum risco e a gente consegue aí sim dar orientações de autocuidado ou até mesmo encaminhar ele para algum atendimento presencial por mês o Alô Saúde Floripa realiza cerca de 10 mil atendimentos a população pode entrar em contato via telefone chat ou até mesmo videochamada todo mundo recebe orientação na maioria dos casos nós conseguimos resolver através do teleatendimento mas dependendo do caso por exemplo em caso de emergência nós orientamos onde a pessoa deve ir o que ela deve fazer então tem toda uma orientação o programa Nossa Saúde foi ao ar hoje às sete e meia da manhã e será reprisado às nove da noite daqui a pouquinho e o TVL Notícias fica por aqui outras notícias no site nas redes sociais do parlamento ou ainda durante a programação da TVL uma boa noite para você e aí e aí e aí e aí e aí